Pra cima, galera! E aí, tudo bem? Professor Victor Roberto, tô aqui pra gente dar continuação aos nossos estudos, à nossa disciplina Saúde do Idoso. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação multidimensional. O que é uma avaliação multidimensional? Quais os parâmetros eu avalio, certo? E aí, na segunda parte da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a cardeneta de saúde do idoso e também sobre as atividades de vida diária. Beleza, beleza? Tudo 12 por 8? Então vamos, pra cima aqui comigo. Bom, de acordo com o Relatório Mundial do Envelhecimento e Saúde, o que é capacidade funcional? Capacidade funcional é definida como a interação entre os recursos físicos e mentais do próprio indivíduo, ou seja, capacidade intrínseca e os ambientes físicos e sociais, em que este indivíduo está inserido para a realização de atividades consideradas importantes para si e para a sua sobrevivência. Então capacidade funcional, gente, é o que? É interação entre recursos físicos e mentais do meio intrínseco e do ambiente, que a gente pode chamar de meio extrínseco. Então eu tenho, né, que pro meu indivíduo ele ter uma boa, né, capacidade funcional, ou seja, ter uma boa autonomia e uma boa independência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter, né, uma boa relação entre o meu físico e o meu psicológico com o meio interno e o meio externo. Aproximadamente 25% da capacidade intrínseca, ou seja, dos recursos físicos e mentais na velhice, se explica por fatores genéticos e 75% em grande parte por hábitos de vida da pessoa. Então, pessoal, isso daqui é bem importante, tá? A gente tem aí que muito do meu indivíduo, né, de como o meu indivíduo envelhece, né, 25% está relacionado à sua carga genética, né, ao seu próprio organismo, que normalmente são o quê? São fatores não modificáveis. E 75% são influenciados por fatores modificáveis, como tabagismo, sedentarismo, etilismo, alimentação. Beleza? Autonomia versus independência. Então olha só. As ações e as intervenções de saúde e das demais políticas públicas devem ser planejadas, organizadas e implementadas, de modo que possibilite às pessoas alongarem o máximo possível a sua independência e a sua autonomia, podendo cuidar de si mesma e realizar atividades consideradas importantes para a sua sobrevivência, em trajetórias positivas de envelhecimento, considerando os múltiplos aspectos. Então, para que o meu indivíduo tenha independência e autonomia, as minhas intervenções de saúde, elas têm que ser o quê? Planejadas, organizadas e implementadas. Bom, então, continuando aqui. Quando eu falo em autonomia, né, ou melhor, quando eu falo em funcionalidade global, deixa eu colocar aqui na caneta, Quando eu falo em funcionalidade global ou capacidade funcional, eu estou falando no indivíduo em manter autonomia e independência. Sendo que a autonomia, ela está relacionada ao processo de cognição e ao processo de humor. Enquanto a independência está relacionada à questão da mobilidade e comunicação. Certo? Então, assim, nós temos que a capacidade funcional só é possível, né, quando eu tenho autonomia e independência. E aí eu vou ter algumas, né, características a serem avaliadas. Bom, pessoal, então agora nós vamos entrar no conceito de que é autonomia e independência. Só lembrando aí, para quem não lembra, ou, né, anotando aí. A autonomia é a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões sobre suas próprias regras e preferências. E a independência é a habilidade de executar funções relacionadas à vida diária, capacidade de viver de forma independente na comunidade com alguma ou nenhuma ajuda. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, que na independência, o meu indivíduo pode ser independente ou dependente. Olha aqui o que ele fala no conceito, né? Ele fala com alguma, com alguma ou nenhuma ajuda. Ou seja, então eu vou ter perfis, eu vou ter perfis de idosos, dependentes e independentes. Beleza, beleza? Então, olha só, quais são as limitações, né, quando o indivíduo perde a autonomia e independência? O que pode fazer com que o indivíduo perca a autonomia e independência? Primeiro, doenças agudas ou doenças crônicas. Segundo, agravos, como quedas e outros acidentes. Questões relativas aos processos psicológicos, subjetivos, como, por exemplo, demências, depressão, tá? Situação social, econômica e cultural. Então, por exemplo, a questão da violência, certo? Da baixa renda. Então, tudo isso pode influenciar no quê? Na autonomia e da independência. Pode limitar a autonomia e independência, tá? Então, agravo como quedas e outros acidentes. Então, problemas relacionados à mobilidade ou problemas relacionados à deambulação, né? Então, o que que acontece? Isso daqui são limitações, são possíveis causas de perca de autonomia e de independência. Aqui nós temos, então, um gráfico, aonde eu tenho, né? O meu indivíduo, ele pode ter uma capacidade alta e estável, ele pode ter uma capacidade em declínio, e ele pode ter perda significativa da capacidade funcional. Então, aqui a gente está falando o quê? Da capacidade funcional. Então, aqui nós estamos falando da capacidade funcional. Então, capacidade alta e estável, certo? Quando o indivíduo tem uma capacidade alta e estável, ou seja, ele é um indivíduo independente, né? Os meus serviços de saúde vão fazer o quê? Vão prevenir doenças. Vão garantir detecção e controle precoce. Isso vai ser, né? Os cuidados de saúde, os serviços de saúde. As ações que os serviços de saúde vão fazer. Quais serão os cuidados a longo prazo? Promover comportamentos que melhorem a capacidade, ou que mantenham a capacidade. Os pacientes com a capacidade em declínio, que aí eles podem ser independentes, ou semidependentes. Normalmente são indivíduos... Eu vou até tirar esse independente para não deixar você confuso. Normalmente são indivíduos semidependentes. Quais são as ações que o serviço de saúde tem que fazer com esse indivíduo? Reverter ou diminuir o declínio das capacidades. Então, olha só. Aqui na minha capacidade alta e estável, eu tenho que o quê? Eu tenho que manter essa capacidade alta e estável. Como que eu vou manter? Prevenindo doenças e garantindo a detecção precoce delas. Quando o indivíduo começa a perder um pouco da capacidade, ele entra com a capacidade em declínio, certo? Que seria essa capacidade, por exemplo, intrínseca do próprio organismo. O que acontece? Eu tenho que tentar reverter essa curva, ou pelo menos diminuir esse declínio. E aqueles que têm perda significativa da capacidade, muitas das vezes, são idosos dependentes. O serviço de saúde vai gerenciar as doenças crônicas avançadas. E o que ele vai fazer? Tanto no indivíduo que está em declínio, como perda significativa. Incentivar comportamentos que melhoram a capacidade, e o que garantir uma vida digna na idade avançada. Ou seja, qual que é a ação que eles querem? Qualidade de vida. Ambientes, então promover comportamento que melhora a capacidade, e eliminar barreiras, participação e compensar a perda da capacidade. Isso daí vai ser o que a gente precisa de fazer com os ambientes. Bom, capacidade funcional alta e estável. Quais são as ações que eu vou fazer para o indivíduo, para o idoso que tem capacidade funcional alta e estável? Então, promoção de hábito de alimentação saudável, incentivo à realização de atividade física, controle do tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas, lembrando que o ideal não é o controle, mas o abandono do tabagismo. Promoção de atividades coletivas de socialização, prevenção de doenças transmissíveis, como o IST, prevenção e controle de doenças não transmissíveis, práticas integrativas e complementares. O que são essas práticas integrativas complementares? é o yoga, a meditação, a acupuntura, a musicoterapia. Então, tudo isso são ações para idosos com a capacidade funcional alta e estável. E os idosos que estão em declínio funcional? Bom, os idosos que estão em declínio funcional, eu vou ofertar cuidados que revertam, diminuam ou retardem, no máximo possível, a continuidade. Além das ações de promoção da saúde e prevenção de agravos e de doenças, são necessárias ações de tratamento, reabilitação e controle. Então, o idoso em declínio funcional, ele pode, além das ações de prevenção, ter necessário algumas ações de tratamento, reabilitação e controle. Então, cuidado na hora da sua prova. Ele pode colocar que os idosos em declínio funcional carecem apenas de ações de promoção e prevenção de saúde. Está incorreto. Situações agudas que demandam serviços de urgência e emergência ou internação hospitalar devem ser acompanhadas muito aproximadamente em especial no regresso ao lar pós-alta para prevenir o agravamento de declínio funcional no quadro geral da saúde. Então, o que ele está falando? Ele está falando que indivíduos em declínio funcional podem precisar da internação domiciliar. Belezinha, belezinha? Bom, então o que é essa avaliação multidimensional? A avaliação multidimensional permite a compreensão ampliada e integral do estado de saúde de um determinado indivíduo, buscando identificar e intervir nas áreas mais comprometidas e que podem afetar sua funcionalidade. Beleza? Então eu tenho que a avaliação multidimensional permite, então, eu conhecer o meu indivíduo em sua totalidade, em sua integralidade. Beleza? Então olha só, quais são as dimensões que eu vou avaliar numa avaliação multidimensional? Eu tenho avaliação clínica, eu tenho avaliação psicossocial e eu tenho avaliação funcional. Na dimensão clínica, eu vou considerar o histórico saúde-doença, por meio de uma anamnese ampliada e centrada no idoso. Exame físico, e o exame físico tradicional, buscando identificar a presença de agravos, como quedas, hematomas e fraturas, doenças crônicas e agudas, as intervenções médicas já sofridas ao longo da vida, hábitos, antecedentes familiares e quantidade e os tipos de medicamento. Não, aqui na dimensão clínica, gente, é aqui que eu vou avaliar a capacidade, a capacidade funcional quanto a dependência. Eu vou avaliar a crueldade visual, vou avaliar a crueldade aditiva, vou avaliar a sarcopenia, vou avaliar a IMC, vou avaliar se o meu idoso tem depressão, um que é muito importante, não pode faltar na avaliação do idoso, avaliação cognitiva, vou fazer a avaliação, então tem a crueldade visual, a crueldade aditiva, sarcopenia, IMC, depressão cognitiva, vou avaliar a sua fragilidade, certo? Então tudo isso dentro da avaliação clínica, tá? E aí lá no caderno de atenção básico número 19, que é o do saúde do idoso, nós temos vários instrumentos, tá? Para avaliar todos esses aspectos, ah, aqui faltou outro, faltou a questão da mobilidade, ou deambulação, tá? Então lá nós vamos ter as principais escalas geriátricas, a gente vai ver isso numa aula à parte, tá? As principais escalas geriátricas, que aí eu vou trazer para vocês, qual é o nome da escala, o que avalia, quais são os parâmetros, tá? Normalmente a gente não precisa lembrar de todos os parâmetros, mas a gente tem que saber para que serve, né? E quais são os pontos de corte, tá bom? Bom, dimensão psicossocial, então enfatiza os aspectos relacionados, a cognição, a memória, humor, comportamento e saúde mental. Então lá na dimensão funcional, tanto lá como aqui na dimensão psicossocial, eu vou avaliar a questão da autonomia e da saúde mental, tá? A avaliação psicossocial compreende entendimento de dinâmica familiar, do suporte familiar e social, de questões econômicas, culturais, ambientais, étnico-raciais, de gênero, por tratar de aspecto que frequentemente interferem nas condições. Então aqui na dimensão psicossocial, eu vou avaliar também, por exemplo, eu vou fazer uma avaliação do cuidador, e uma avaliação da família. Certo? Aqui, né, na condição social, eu vou ver se o meu indivíduo, ele é aposentado, se ele tem renda fixa, se ele não, se ele trabalha ainda, se ele não trabalha, posso abordar a questão espiritual aqui, beleza? Então, tudo isso eu vou desenvolver, eu vou avaliar na minha avaliação multidimensional. Então, o nível de instrução e o grau de escolaridade, por que é importante, gente, avaliar o nível de instrução e a escolaridade? Já é de conhecimento da literatura que o nível de instrução e a escolaridade pode, por exemplo, influenciar na adesão ao tratamento, tanto na adesão ao tratamento não medicamentoso, quanto na adesão ao tratamento medicamentoso. Tá? Então, por isso que eu tenho que avaliar o nível de instrução, grau de escolaridade, né? Isso vai influenciar na adesão da medicação, isso vai influenciar no letramento em saúde. O que é o letramento em saúde? A capacidade dele não só absorver as informações, mas como ele utiliza as informações em saúde em benefício próprio da coletividade. O desempenho físico e social do idoso depende da integralidade das funções cognitivas e o humor. Tem uma função indispensável para a preservação da autonomia do indivíduo, sendo essencial para a realização das atividades de vida diária. Então, para as atividades de vida diária serem realizadas, o desempenho físico e social dependem do que? Das funções cognitivas e do humor. Depressão e ansiedade são os principais transtornos de humor que trazem importantes impactos para a saúde e para a capacidade funcional nas idades avançadas, além de serem importantes fatores de risco para o suicídio. E aí nós vamos ter uma aula, quando a gente for começar a estudar, né? Quando você for estudar a parte cognitiva, a gente vai ter uma aula de comunicação, cognição e depressão. Então, lá na aula de depressão, nós vamos especificar todos os fatores e dados epidemiológicos referentes à saúde do idoso. Dimensão funcional, ele é capaz ou não de realizar as atividades de vida diária? Então, eu vou avaliar aqui. É aqui nesse momento que eu vou fazer a avaliação de quem? Do ambiente físico, do espaço físico. Então, o aspecto funcional da avaliação multidimensional também é considerada o ambiente físico em que a pessoa está inserida, seja na sua própria residência, instituições de acolhimento, no seu bairro ou comunidade, buscando identificar os elementos que imponham obstáculos ou promovam condições para o desempenho da atividade básica de vida diária e atividade instrumental. Bom, as atividades de vida diária básica são aquelas relacionadas a autocuidado e a instrumental são aquelas relacionadas ao domicílio. Nós vamos ver isso aqui especificamente na nossa próxima aula. considera de forma objetiva se uma pessoa é capaz ou não de realizar suas atividades. Então, a dimensão funcional, ela é ou não capaz de ativar suas atividades. Essa dimensão busca averiguar o grau de dificuldade e a necessidade do auxílio e de outras pessoas para a realização de suas atividades. A gente vai ver, por exemplo, que a escala de Katz é uma das escalas utilizadas. A escala de Leiton também é uma das escalas utilizadas para a dimensão funcional, sendo que a de Katz a gente utiliza para a atividade de vida diária básica e a de Leiton a gente utiliza para a atividade de vida diária instrumental. Fazendo aí um breve resumo, na avaliação multidimensional, Então, nós temos três momentos que nós vamos fazer. Avaliação clínica, avaliação psicossocial e avaliação funcional. Na avaliação clínica eu vou colher todos os históricos, antecedentes, se ele tem alguma doença, se ele tem incontinência, se ele caiu ou não. Lá na psicossocial eu vou avaliar a questão da renda, grau de escolaridade e a questão de depressão, humor, cognição, alteração de comportamento, memória. E na avaliação funcional eu tenho aí a avaliação da capacidade do indivíduo desenvolver atividades de vida diária. Beleza? Não saia daí que a gente ainda tem mais para falar sobre a avaliação multidimensional.